A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Suzede Magalhães, mandou notificar o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, para prestar informações em até 72 horas sobre a declaração de que poderá substituir equipes da Polícia Federal em caso de vazamentos ilegais de informações sobre investigações em andamento. A declaração foi dada em entrevista publicada no último sábado e motivou uma ação que quer garantir às polícias salvo conduto para impedir afastamentos arbitrários. Nós não conseguimos contato com o Ministério da Justiça.